E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Rima antiga, tipo os da secas, quer dar selinho na app e depois não reclama se a Lilinha te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, esse é que é a parada, pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista, se eu dar selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher, então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Você me pega isso, é R.A.P. Você não leva pro coração, eu tô usando suplemento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe, todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com um antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe em PQ, cê é meu egg e a P, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale o parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela desce em linhoto, mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo o tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. E todo somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o curto, o cursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte, eu te espanco. Com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, o supente mais cheio da norte. Não tem como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! Mata! Rima tem, se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela, né? E porque assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar, e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, eu sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão, na rima cê toma bala. Soa a minha respiração, puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos, não esquece que é duas, senão vai passar vergonha de novo. Decorada, eu só te pulo, é o que or. Cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar, devolvo. Pega o sapante, é melhor, devolvo. Faz muito sentido o que cê falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o padre já bate em você, porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha, e aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem, vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos, seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia, e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando, sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando, eu tô eleito. Eu tô na final, mandando putt lá, ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você, foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai, que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas, sem frases de efeito, pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Pra não ver sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito, que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Cê sabe bem, lágrima agora. Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebro minha canela na tua cara. Caso de família, pera. Tá ligado, cê c***a-me. Hoje eu mato esse cara, eu deixo ele com febre. Caso de família, cê tá ligado pra mim, você é um verme. Você rimando com esse flowchato é mais chato que a tiazinha top term. Então pera, pera, mano, vou ser freguês. Benço vocês, uma das três. Acho que tem todo mês. Fota fraco, toma ômega 3. Fota fraco, toma ômega 3. Se quiser, mano, eu vejo vocês. Cê não gostou? Mas... Fota-se, vem. Fota-se, oh, oh. Na verdade, você se mouza assim, oh, oh. Acho que eu digo, tô anão. É que eu tô na batalha, eu dou o show, não. Ai, pera, eu tô dando uma aula de flow. Na verdade, você se prepara. É que eu tenho caminhada, assolado o boot no meio da cara. Pega a visão. Rima que é o de feixe. Na verdade, eu te pedo, vou te chamar de tapete. Sabe por que eu rimo pra cacete? Se fazendo um flow, é tipo a tiazinha do calcidrã. Então toma um óleo de peixe. Aham, tá. Rima igual a minha, não entendi. Mas beleza, né, mano? Sabia, esse é o raciocínio. Mas eu vou te matando, né, meu mano? Na batalha, logo, um lacrocínio. Do seu flow, eu sou intolerante. E o seu flow, nem é laticínio. Tá tua ana e quentão na minha cara. Vai que eu consigo até o lacrocínio. Não! Na verdade, no final das contas, cê vai se fuder. Latrocínio, você é menino. No máximo, a cara lá da Nesse. Mas tudo bem, faço R.A.P. Vou seguir sequer a de latrocínio. Cala a boca, tu não é bandido. Só rouba a pedrinha do condomínio. Condomínio, cê tá ligado que a rima é rara? Eu guardo pedrinha do colomínio. Boto no bolso e tem um chão claro na cara. Cê sabe, mano? Cê fala até de Nespê. Tá vindo agora, te amarra. Claro que eu sou menino da Nespê. Porque na batalha é barras e barras. Mas rimando, essa é quem bate. É que eu sou negrinho. Sensação, eu que cria a fábrica de chocolate. Pega a visão, rima que é bom. Na verdade, eu faço o som, tem um dom. Você fica até marrom, bombom. Sério, mano, por isso que agora a Leviski já te acabou. Você veio até rimando. Só que desculpa que na batida agora a Leviski te matou. Pampou, tentei, tudo bem. Por isso que agora na batida é sem caô. Reclama que no primeiro round eu que travei. E você travou de novo, parece que o jogo virou. Cabe até de frente, esse daqui caldão. Eu não desmereço o meu abonente. Conheço o seu corre, sei que você é bom. Só que no final, você não entende. Por isso que agora na batida que você desacelera. O seu corre é bom, mas o meu também. Cuidado que o gancho vem da onde você me espera. Só que eu espero o gancho de você. Eu espero uma rima boa. Não esperar uma rima de você é igual estar em São Paulo. E não esperar uma garoa. Sabe por que que eu falo de coração? Sabe por que que eu falo de salvação? Você veio querendo dar o selinho no alvo. E vai acabar dando o selinho no chão. Eu só falo de vida na minha rima. Por isso eu sou inteligente. Até que você não mente. Toda vez que eu olho no olho, eu sei o que você sente. Não, 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 não. Sua verdade, mano. Você é um cuzão, falou que era namorado. Tá vendo como você é contraditório? Agora nessa batida eu gosto que você tá errado. Na minha frente você pagou de relacionado. Por isso que você vai pegar errado. Eu abaixo aqui e dou o selinho no chão. Até porque eu valorizo o que é solo sagrado. Que solo sagrado. Esse aqui que você faz sua rima. O mesmo solo sagrado. Que muito fala que é poeta e traz mentira. Esse mesmo é o solo sagrado. Minha rima sempre arrasa. Solo sagrado. Não é merda da batalha da aldeia. É o porra da minha casa. Só que você sabe que nessa batida você nunca foi atleta. Até porque o erro você não comenta. Até porque quando eu rimo o aleviz que é completa. Ele fala muito só que você sabe que na minha batida na verdade eu sou concreta. Você fala que é que fala mentira. Então hoje eu tô pra matar todo esse fogo profeta. Então bota a corda no pescoço e suicídio. Pois infelizmente na minha frente. Você vai perceber que eu não rimo pro vídeo. Eu não é patriarca. Eu só rimo por sangue. Eu me apresento o barreto. Faço ele que tá bem antes da minha fonte. Só que você sabe que eu vou rimando. Por isso que essa batida é suicida. Até porque você sabe que quando eu rimo aqui. Você não entende dessa batida. Que eu faço um bagulho cada hora. Quando eu rimo o aleviz que é divertida. Eu amato o aleviz que é divertida. Fala eu não quero a volta do barreto. Não. Parceiro eu sou MC. Essa não é minha volta. É simplesmente o retorno. Quem sempre esteve aqui. Obrigado de coração mesmo a todos. Pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5 ou um top 15 MCs. Que você mais gosta aqui do canal. Rimeu é solo HD rapaziada. E deixe nos comentários. O que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas. Que você acha que merece reconhecimento. Aqui no canal. Rimeu é solo HD rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima, solo HD aqui.